Um veículo Úmega Placas de São Lourenço do Oeste capotou na manhã deste domingo por volta das 9 horas e 15 minutos na rodovia PR 280 em Renascença. Três pessoas de uma mesma família que estavam no veículo acabaram ficando feridas. O veículo vinha no sentido Vitorino à Renascença, saiu da pista e em uma curva acabou capotando. A motorista Marivane Rebelato de 33 anos e os passageiros Cleimar Machado de 37 anos e uma criança de 7 anos foram socorridos pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU encaminhados a casa hospitalar aqui de Francisco Beltrão. Mas chegando no local o SAMU já estava atendendo as vítimas e a gente auxiliou eles na retirada das vítimas, felizmente não tinha nenhuma encarcerada e foi feito o transporte até o hospital. Uma vítima foi na nossa ambulância e as outras duas com o SAMU. O trânsito ficou parado por cerca de uma hora e meia. Filas se formaram de ambos os lados e alguns motoristas usaram uma estrada vicinal e até lavouras para poder prosseguir a viagem. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou a ocorrência. Os bombeiros procederam à limpeza da pista e o tráfego foi liberado e aos poucos sendo normalizado.